Música Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês, nessa série, questões de concurso em direito constitucional Uma questão que traz dispositivos do artigo 41 Só que de um jeito mais malévolo Vamos ver se você acerta Dá um timer, dá um pause aí, eu vou ficar parado, feito uma besta assim Lê esses itens aí Servidor público estável só perde o cargo dentro de outras situações Meditamente procedimento de avaliação periódica de desempenho Na forma de lei específica, segurada por defesa Como condição para aquisição da estabilidade É obrigatório avaliação de desempenho na forma da lei complementar Por comissão instituída para essa finalidade Extinto o cargo, declarar suas desnecessidades O servidor estável ficará em aproveitamento com remuneração proporcional Ou extinto o cargo, ele ficará em aproveitamento com remuneração proporcional ao tempo de serviço Tem gente que já bateu o olho aqui Falou, ah, deve estar aqui o problema Né? Bom, eu quero saber o seguinte O que você julga? Já julgou? Não, não, para dar certo a brincadeira você tem que julgar Julgou o item 1 2 3 4 Põe a resposta aí Pronto, fez? Vamos ver? Vê se bateu Vê se bateu com as suas respostas Ai, não bateu Ah não Então presta atenção Vamos ver? Tudo está errado Servidor público só perde o cargo, dentre outras, mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho Na forma de lei específica Não, peraí Ele perde o cargo por várias Tem a sentença de transitar e julgado, processo administrativo Mas a que eu trouxe é Mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho na forma de lei complementar Está errado 2 Como condição para adquirir estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho Na forma de lei complementar Será? Será? Como condição de adquirir estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída Não tem nada disso Ah, como é que o senhor está me fazendo errar em coisas fáceis? Eu é que te pergunto A arrogância precede a queda Não vacila em questão desse jeito não Está errada, não tem nada disso Aqui, de novo Está errado isso E não fala nada disso Pô, professor Essa, tanto essa quanto essa O erro está aqui no final A remuneração Não é tempo de contribuição O senhor já falou É tempo de serviço Ah, é? Quer dizer que extinto o cargo declarado a desnecessidade O servidor fica em aproveitamento? Ou é em disponibilidade que ele fica? Todas estão erradas Porque olha aqui, ó Extinto o cargo declarado a desnecessidade Ele fica em disponibilidade Aí sim, proporcional ao tempo de serviço Até o adequado aproveitamento Olha o que eu fiz lá, ó Ele fica em aproveitamento Não Não salvou nem o 1 Não salvou nem o 2 Não salvou nem o 3 Não salvou nada Todas estão erradas Que a paz reine em sua vida Estude com humildade Estude Persevere Plante E terá o que colher no futuro Tchau Galera, gostou do vídeo? Que bacana Então clica aí, né? Dá uma curtida Faz um comentário se você puder E inscreva-se no nosso canal No YouTube E deixa lá no sininho Ao clicar Você recebe as mensagens também De notificação Visite nosso site E conheça nossos cursos Preparatórios para concursos públicos Muito obrigado Obrigado